Oi amores, tudo certo? Eu vou ter com mais um novo vídeo pra vocês. Como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje é um vídeo que eu sei que vocês amam, que é vídeo de recebidos. Então se você tá aí do outro lado morrendo de curiosidade pra saber o que foi que eu recebi, é só continuar aí assistindo este vídeo. Roda a vinheta! Bem amores, eu vou mostrar pra vocês umas caixas que eu recebi com alguns produtos. Gente, eu tenho muita caixa pra receber. Correio tá arrasando, correio tá destruindo no atraso, gente. Pense que serviço de correio é esse. Correio, pelo amor de Deus, melhore, evolua, faça igual aos pokémons, evoluam. Que o serviço de vocês tá precário, tá complicado o negócio. Vou começar falando sobre a loja Yelo Importados, que me mandou essa caixinha aqui linda. A Yelo Importados tá arrasando agora com vários lançamentos de maquiagem. Todas essas maquiagens do momento, essas maquiagens baratinhas que tem uma qualidade bafônica, pronto. Então se você tá em busca dessas marcas, como por exemplo, Louis Anse, Ruby Rose, que é uma marca super difícil de encontrar. Não é toda a cidade que tem, então se você tem dificuldade de encontrar essas marcas, corre lá na loja Yelo Importados, que você vai encontrar. E ela me mandou três produtinhos. Fechação aqui, deixa eu pegar aqui pra vocês. Mais um cartãozinho lindo, tá? O cartãozinho lindo da loja Yelo Importados. Esse aqui é o cartão da loja. E ela me enviou essa paleta aqui de corretivos da Ruby Rose. Já faz um tempo que eu tô querendo testar essa paleta de corretivo da Ruby Rose, sendo que aqui na minha cidade não encontro. Essa aqui é a cor Fer, que vem com essas cores aqui. Essa paleta aqui é a cor 1, que é a Fer, que vem com essas seis cores. É uma paleta, gente, muito, muito bacana. E eu tô doido pra testar já, pra fazer resenha pra vocês. Por esses dias eu não tô utilizando maquiagem, porque a minha pele ainda tá cicatrizando do Dermapen. Eu tô com a pele ainda fragilizada, mas assim que a pele estiver totalmente restaurada, eu vou começar a fazer os testes com essa paleta aqui de corretivo. Pra contar tudo pra vocês, fazer resenha, até fazer um tutorial de maquiagem, de contorno. Deixa aqui nos comentários se vocês querem tutorial de make. Meu cabelo tá, gente, só a graça, cabelos. Eu fui pra academia, esse cabelo suou horrores e eu não lavei ele, tá? Mas tô quase prendendo esse cabelo, porque tá Babilônia, tá Babilônia mesmo. O cabelo tá meio Fubax, tá, né? Cabelo de fuba, tá babado? Veio a base nova da Ruby Rose. Eu tenho a fórmula antiga dela e a cor é a L5, da Ruby Rose. E veio também um corretivo Naked Skin, sendo que essa cor aqui é uma cor mais clara. Já tenho essa base e esse corretivo. E o meu corretivo Naked Skin é na cor L5, que fica no exato tom da base. Não dá aquele contraste de iluminar. Por isso ela me enviou a cor L4, que é um tom mais claro, tá? Justamente pra fazer esse jogo de iluminação que eu adoro. Então vai ter tutorial de make com esses produtos da Ruby Rose. E eram importados. Muito obrigado por me enviar essas makes. Então da loja eram importados. Foram esses produtos. Agora passando pra Glendex, eu acabei de receber essa caixa aqui. Sedex, tá? Tudo que é Sedex que me vinha tá chegando mais rápido. Mas o que for pá, que demora um ano. E eu recebi essa caixinha aqui linda com alguns produtos da Glendex. Veio com esse folheto aqui, explosão de força. Cabelão já. Que são os produtos de crescimento da Glendex. Veio com essa máscara aqui. Ai, bati na câmera. Veio com essa máscara, que é a máscara explosão de crescimento. Máscara 250 gramas, uma máscara vegana. Essa máscara é da Glendex. Gente, ela tem um cheiro muito gostoso, tá? Um cheiro bem frutado. Ai, que cheiro gostoso. Cheiro de fruta mesmo, gente. Parece que tem fruta amassada aqui dentro. É uma máscara bem consistente. Bem consistente mesmo. E super, hiper, mega cheirosa e bem brilhante. Ela, assim, é o meu primeiro ver. Eu acredito que esteja uma máscara de nutrição. Porque ela possui 5 óleos vegetais e tal. Mas eu vou estudar a fórmula. Vou testar e conto tudo pra vocês. Veio com um pente da Glendex. Esses pentes assim, gente, largos. São ótimos para desembaraçar o cabelo. Veio uma bolsa vermelha. Bem na coração. Dizem que é uma Glendex. Uma bolsa vermelha. Toda brilhante. Super brilhante. Vieram mais dos produtos. Que é uma... Que é a selagem absoluta. Getoxi. Que é a selagem Getoxi da Glendex. Que é essa caixinha aqui. Vieram duas caixinhas. Dessa selagem aqui. Duas caixinhas. Glendex. Muito obrigado por me enviar esses produtos. Uma caixa recheada de novidades. Da Mukirana Beauty. Que é super parceira aqui do canal. A Mukirana me enviou estes dois produtos aqui da Lula. Que já tem resenha aqui no canal. Que eu já não resisti assim que chegaram. Eu comecei logo a testar para trazer resenha para vocês. Porque eu estava muito curioso. Que é a máscara e o shampoo Rebelde com Causa. Da Lula Cosmetics. Que é uma linha que possui carvão ativado. Essa aqui é a máscara. Já tem resenha sobre esses produtos aqui no canal. Veio também esse BB Cream 10 em 1. Da Italian Hair Tech Stream Up. Que eu já estou testando também. É um produto que possui multifunções. Ele possui 10 funções em 1. Pode ser utilizado antes da escorra. E eu estou utilizando esse produto assim bastante. Para trazer uma opinião formada sobre ele. Com bastante propriedade. Vem 230ml esse produto. Tem um cheiro muito bom. Um cheiro bem gostoso. Um cheirinho característico da linha Stream Up. Da Italian Hair Tech. Veio também esse finalizador aqui. Que muita gente estava me pedindo para testar. Que é o Keep Lins Fluido Termo Ativado. Efeito Liso. Livre de Química. Que é o Liso Mágico da Lovell. Muita gente me pedindo. Eu já comecei a testar também. Para trazer uma resenha sobre esse produto. Então estamos em teste. Veio a máscara Mimo da Cic Cosméticos. Que é a máscara de hidratação capilar. Com vitamina A, D e E. Ah gente que é máscara cheirosa. Eu já testei no cabelo de mamãe já essa máscara. Ai que cheiro maravilhoso. E a textura disso. Que delícia. Amo esse cheiro gente. Amo cheiro doce. Que vocês me conhecem né. Então também já comecei os testes dessa máscara aqui. Veio também um produto que eu estou utilizando bastante. Que é da Lola. O tônico Rapunzel. Que é um tônico para crescimento. Também combate a queda. A linha Rapunzel da Lola. Por último número importante. Eu ganhei uma máscara de Jéssica. Da Salon Line. Que é a máscara meio liso. Alinhado. E agora o carro do ovo está passando. O carro do ovo gente. Chegou o carro do ovo. Meu Deus do céu. Meirei. Na hora que eu estou gravando. E Jéssica. Eu ganhei Jéssica essa máscara aqui. Ela vem do Pretexar e fazer resenha para vocês. Tem um cheirinho sabe. Cheirinho de creme comum tá gente. Cheiro de creme comum. Nada de mais o cheiro dessa máscara. E ela vem com amido de milho. Leite de coco. E óleo de coco. Vem 300ml. A linha Meuliso da Salon Line. Tem resenha da máscara Meuliso Brilhante aqui no canal. E eu vou testar essa aqui. Para fazer resenha para vocês. Tá balando agora esse carro do ovo aí. O carro do ovo está indo embora ainda. Meu Deus do céu. Então amor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os produtos que não tiver resenha aqui no canal. Que vocês querem muito, muito resenha. Deixa logo aqui nos comentários. Dani, quero resenha desse produto. Que os produtos que forem mais sinalizados aqui nos comentários. Eu vou providenciar. Tentar agilizar primeiro a resenha. Tá chegando aí agora. Não perde tempo. Se inscreve aqui no canal. Porque esse canal é muito bacana. Será um prazer enorme ter você aqui pertinho de mim. Fazendo parte da família Diamond. Se inscreve. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas. E seu Facebook. No seu Twitter. No seu Instagram. Em todas as suas redes sociais. Eu ficaria extremamente agradecido. Quero ficar mais pertinho de mim. Quer me seguir aqui em tempo real. Me segue no meu Instagram. Arroba Denison Diamond. E amores. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de todos. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por tudo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.